de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tenho um convite, posso? Venha ser Família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da Família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradável e beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44, 998081065, lembrando que o código é 44, o telefone 999371065, lembrando que o código é 44, e mais um telefone 999381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do Youtube, acompanhe nossas missas, novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima, no título de Nossa Senhora do Desterro, através do nosso canal, e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, tem piedade de nós, filhos, filhos de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele, então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim senhor, então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Esta é a palavra da salvação. Você que está com a Bíblia na cabeça, continue com os olhos fechados, prestando atenção na sua respiração. Meu prezado, minha prezada, aqui está na Sagrada Escritura. Então Jesus perguntou aos cegos, vós acreditais que eu posso fazer isso? Mateus capítulo 9, versículo 28. E esta mesma pergunta o Senhor Jesus está fazendo a você agora. E faz a mim também. Vós acreditais que eu posso fazer isso? Ou melhor, vós acreditais que eu posso fazer o milagre para você? E eu esperamos em nossa vida? Você acredita, meu prezado, que ele pode fazer esse milagre na sua vida? Você acredita? Diz o provérbio que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Talvez você esteja sofrendo consequências de uma decisão que tomou, porque não quis ver. Estava ali, estava ali, diante de você. Mas você quis tomar a decisão. Você não quis ver. Talvez você esteja passando por uma situação, por uma crise, sendo vítima de um mal. Sofrendo porque talvez não quis ver. E agora você está arrependido, está arrependida. Talvez. Talvez você prefira não ver, não é isso? Vai empurrando a vida. Vai vivendo, se alienando diante dos fatos. Ou não prefere ver a verdade. Quem não crê é como um cego. E não vai ver nunca. Quem não crê não vai ver nunca. Meu prezado, minha prezada. Eu acredito que o Senhor Jesus pode curar um cego literalmente. Como também pode curar aquele que vê, mas não enxerga. Ele pode curar você e pode curar a mim. Dizem que cego não é o que não vê, mas o que recusa enxergar a realidade. Ou, os olhos só enxergam a verdade. Quando percebem a verdade, ficam cegos. É, esse é o cego. Então, dizem que cego não é o que não vê, mas o que se recusa a enxergar a realidade. Ou, os olhos só enxergam a mentira. Quando percebem a verdade, ficam cegos. Tem olhos que só vê defeitos. Não é capaz de enxergar as qualidades. Se você não conhece pessoas que só vê defeitos. Só vê defeitos. E não é capaz. São pessoas cegas. Que só vê defeitos. Mas nunca são capazes de ver as qualidades. Vamos pedir a visão para o Senhor Jesus? Vamos. Você pode receber a visão para realmente entender e superar a dor que passa nesse momento. Você pode receber a visão para realmente entender e você pode superar esta dor que você está passando nesse momento. Como diz também, nem sempre temos tendência de ver coisas que não existem. Nós sempre temos tendência de ver coisas que não existem. E ficarmos cegos para grandes lições que estão diante de nossos olhos. O Senhor Jesus diz que você, tendo fé, é capaz de transportar montanhas. Mas, aqueles dois cegos, crendo em Jesus, ficaram curados e se libertaram da cegueira. Acredite em Jesus Cristo. Acredite no poder de intercessão de Maria no título de Nossa Senhora do Desteu. Você pode se libertar desse mal. A sua casa pode se libertar desse mal. Oração do Perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal e desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, né, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição? Porque até agora não consegue perdoar uma justiça? Porque até agora não consegue perdoar um passado? Porque até agora não consegue perdoar um abuso? Porque até agora não consegue perdoar uma mentira? Por que até agora não consegue perdoar uma violência? Por que até agora não consegue perdoar uma pessoa? Por que até agora não consegue perdoar nem a si mesmo? Ou por que até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado? Que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve em nosso intercessor, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, destendo mal, destendo invejas, destendo mal feito, destendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.